A Terra é de todos. Para que a frase não seja um mero lugar comum, São João da Madeira chamou mais de 50 utentes da CERCI, Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, para cantarem e dançarem ao ritmo de gospel, no âmbito das comemorações do Dia da Terra, que se assinalou a 22 de abril. Desde 2005, que São João da Madeira tem toda uma semana dedicada à Terra, uma das iniciativas do processo de desenvolvimento sustentável Agenda 21 Local. E a população tem tido um papel muito proactivo nesse desenvolvimento. Acho que se pode considerar cada vez mais que estamos no caminho mais sustentável do ambiente e com a participação de todos. A tarde de quinta-feira santa foi diferente por aqui, ao ritmo de vários instrumentos e palmas. A música tem o poder de transformar as tardes e as pessoas. A maior parte destes jovens e destas crianças têm grandes dificuldades de comunicação, portanto, a maior parte deles não conseguem falar, não conseguem comunicar, nem as suas necessidades básicas. E a música é algo que eles reagem de uma forma muito expansiva e conseguem realmente transmitir e conseguem, sobretudo, aderir. Vocês, por acaso, não conhecem, mas, por exemplo, tínhamos ali uma jovem que é autista e que ela conseguiu, normalmente nas atividades nós não conseguimos que ela interaja, nem sequer que se venha para o grupo, e ela hoje estava com o grupo. O Universo Coral da Cidade, um grupo que alia o gospel à canção popular, animou estes utentes da CERCI. A maestrina sente que valeu a pena. É muito, muito gratificante ver a emoção que eles nos transmitem, a gratidão, o carinho, e depois a alegria deles, a alegria nestas participações. A Semana da Terra continua em São João da Madeira. Ações de sensibilização sobre a natureza, leituras de contos e poemas, recolha de alimentos e limpeza da cidade, é uma parte do que vai acontecer até sexta-feira. Nesta sessão de musicoterapia, a cidade quis mostrar que ninguém fica fora do comboio.